E aí galera, beleza? Bom, mais uma gameplay e hoje eu vou jogar um pouco de The King of Fighters 98 Eu comprei aqui um adaptador para o controle de Xbox para eu poder ligar o controle de Xbox no PC Então eu estou testando, né? Vou fazer um teste aqui no PC, vamos ver como é que está Só não gostei de alguma coisa porque não dá para configurar o digital, né? Porque eu não gosto de jogar no analógico Na verdade eu sou muito ruim jogando no analógico, então vou dar uma znubiada aí E eu fiquei decepcionado porque eu gosto de jogar no digital do controle, porra Nunca joguei no analógico, eu acho zoado jogar no analógico Mas beleza, vamos ver como é que está aqui, pelo menos funcionou, né? Está funcionando aí, no emulador eu estou usando o emulador Winkawax Que também dá para jogar online Já estava querendo fazer umas gameplay aí no PC que é até melhor, fica com a qualidade melhor Né? Porque até agora eu estou esperando o cabo que eu comprei no Mercado Livre chegar E não chegou, tem mais de uma semana e acabei de ver aqui na net, aqui no site do Correio Que foi devolvido o remetente Isso significa que ele chegou, né? E o cara do Correio simplesmente não me chamou Porque eu estou a semana inteira esperando essa poliscavo chegar E eu acabei de ver aqui que foi enviado de volta para o remetente Aí vão mandar de volta para mim e vai demorar mais uma semana Aí é foda, né? É uma merda mesmo Mas enfim, então enquanto isso eu estou fazendo a gameplay aqui no PC Mesmo Calma aí É meio difícil jogar, fazer um combo aqui E falar, é foda, mano Ver se desconcentra Toma, pena E é isso aí Eu postei um vídeo aí O último vídeo eu postei aí do Sobre uma série que eu vou fazer Que é o submundo dos games Falando um pouco aí Desses vídeos que eu vou fazer Eu vou trazer alguns mistérios aí de games Mensagens subliminares que tem games Histórias, contos Que existem em volta dos games Tragédias que já aconteceram por causa de games Então eu vou Eu já estou preparando o primeiro episódio aí É uma coisa bem complicada Porque eu tenho que pesquisar bastante Ver mesmo o que eu vou ter que falar Para não passar a informação errada de nada Porque essas coisas às vezes causam um pouco de polêmica, né? Então, e aí já viu E eu já estou preparado aí Semana que vem eu já posto aí Tá, beleza? Consegui fazer uma sequência aqui Jogando analógico Não sei como, cara E por enquanto eu vou fazer As minhas gameplay aí no PC mesmo Eu até tenho outro cabo aqui Para ligar no Xbox e tudo mais Só que é um cabo AV normal, né? Porque Eu não tenho a minha placa de captura Ela é super vídeo Então o cabo que eu usava Ele era super vídeo E fica com uma qualidade bem melhor Se eu for fazer uma gameplay no cabo audio e vídeo normal Não vai ficar bom Vai ficar em 480p Mas... Bom, dá para fazer, né? Quem sabe eu faça aí Eu já estou acostumado a fazer com o outro Qualidade melhor Aí você vai fazer com a qualidade menor Fica... Sei lá Eu não gosto Eu acho meio estranho Mas talvez até faça Porque tem uns jogos aí que eu quero mostrar E... Se for esperar pela vontade dos caras do mercado livre lá Eu estou fodido Mas enfim Pô, tem uns vizinhos fazendo barulho com as porra de uns carros aqui, véi Vai tomar no cu, véi Espero que não saia no áudio aí, véi pessoal Se sair também, desculpa aí Mas uns vizinhos do caralho aqui Eu tacar uma bomba naquela porra Merda, véi Já fui no centro hoje Buscar essa porra desse adaptador aqui Porque eu ia comprar no mercado livre também Só que se fosse comprar no mercado livre o adaptador do... Do controle, cara Ia demorar pra caralho Eu já tô com uma raiva do caralho desse mercado livre aí, mano Puta que pariu E se fosse comprar lá e pagar 30 reais no adaptador E pagar mais 20 do frete Eu não sei que frete é esse Que é quase o mesmo preço do produto, cara É uma... Tão ganhando em cima do frete aí Porque um frete normal No máximo é 12 reais De São Paulo pra São Paulo, né Então cobrando 20, 20 e pouco Porra, que isso, véi Que porra de frete é isso Né, tá foda Tá foda fazer eu comprar a internet Tá foda Que os caras tão explorando já também, viu, mano Então tá foda Bom, vou... Que filha da puta Esse filho do caralho, véio Olha lá, ó Aí o relógio lá dentro Desperto No quarto da minha mãe Véio, dá um barulho de som de carro aqui Que vocês vão ter noção, véio Esse pé tomara que não saia no áudio, mano Caralho, véio Eu ia tomar no cu também Um perfect, né Eu tô tão estressado já, mano Esse barulho O cabo que foi, veio e voltou Porra, viu O controle aqui que não funciona digital Talvez seja o emulador também Eu vou testar outro emulador Talvez seja isso também, né Porque nesse aqui não funcionou digital Espero que no outro funcione, viu Porque pra jogar no analógico é foda, mano Tem gente que eu conheço Tem uns amigos que jogam, mas não sei como conseguem, viu Porque eu acho ruim pra caralho Mas esse filho tá me tirando, véio Olha, filha da puta Fez pau no cu Ai, que merda, viu Porra, véio Vou tomar um strike do Billy, véio Vai se foder, mano Não, mas agora Agora vai ter uma bolada na boca Bolada no céu da boca Olha, véio Toma, cesta Cesta Filha da puta Caralho, véio Que cara chato Que porra, mano Vai tomar no rabo Vem, Blumero Vem, Blumero Vem, Blumero Você vai ser fácil Ah, filha da puta Bom, pessoal Logo mais vou trazer mais gameplay aí De jogos de luta aí Porque eu tenho que acostumar aqui Jogar um pouco com o analógico aqui Porque tá foda, mano Ah, filha da puta Vem, Blumero Vem, Blumero Vem, Blumero Vem, Blumero Vem, Blumero Ah, mano Que mina chata, véio Vem, Blumero Vem, Blumero Ah, eu ganhei, velho Ah, mano Não vai dar pra ganhar não Dei, Amazaki é muito cuzão também Um caro Vai dar pra ganhar não Tá foda Sai de perto de mim Sai de perto de mim, Amazaki Sai de perto de mim, Amazaki Pelo jeito aqui eu vou perder mesmo Vou encerrar o vídeo por aqui Tô ficando por aqui Até a próxima game player Até mais e fui